Um passarinho fez seu ninho no meu pé de serra E só no meu pé de serra é onde posso ver e ouvir ele cantar O soldadinho do Aradipi mora no meu pé de serra E só no meu pé de serra é onde posso ver e ouvir ele cantar Assim como eu, ele gosta de água pura e liberdade pra voar e pra cantar Boa, tranquilo, pois aqui não tem gaiola e vira moda de viola pra eu cantar Fábio Carmelinho, tu sabe que esse passarinho só existe aqui no nosso pé de serra Pois é, Rainério Ramalho, vamos choqueando e preservando o soldadinho do Aradipi Um passarinho fez seu ninho no meu pé de serra